Tchau, tchau. 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 meus amores, aí deixa eu ver aqui, mas aqui, ah, meus amores, deixa eu falar, eu comprei também com meu esforço também, deixa eu mostrar aqui, o dele é tênis também, só eu que eu não comprei tênis, não quis comprar tênis não, mas eu acho lindo, né, meus amores, tênis é sempre bom, mas eu tenho que comprar também, mas agora eu não comprei não, deixou, é, tirar aqui, depois já volto com a seca, olha os detalhes, meus amores, olha, sabe quanto, meus amores, que pagamos lá no feirão de Caxia, né, gente, e olha, ele tava muito cheio, muito cheio mesmo, gente, eu paguei 60 reais, tá, e ele é bom, meus amores, ó, ele, o material deles é muito bom mesmo, olha, vale muito a pena ir lá comprar. E aí 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 O material dela é bom, meus amores Pagamos nessa aqui 50 reais, meus amores Aí comprei também na brusa Meu esposo não queria comprar não Ele nem queria comprar Só queria comprar para minhas filhas Só e a gente Mas aí eu comprei Eu achei tão lindo A brusa Foi 20 reais, meus amores Olha que lindo Esses detalhezinhos, olha Tá vendo? A brusa foi 20 E a calça 50 reais Já da minha filha, meus amores Ela quis um macacão Também bem bonitinho Bem bonitinho mesmo Não sei se vai dar para vocês verem Porque eu estou aqui em cima da minha obra E aqui está mais claro, meus amores E aí embaixo está muito escuro Para vocês verem Olha que lindo Meus amores Ele é assim Macacãozinho Leva um cintinho De amarrar na cintura Meus amores É lindo, lindo, lindo Muito lindo Já a blusinha Que ela vai colocar Por dentro Meus amores Eu vou mostrar para vocês Meus amores Meus amores Meus amores Não dá para vocês Ver direito Que está amarrotado Meus amores A gente comprou assim Amarrotado Passadinho Meus amores Fica lindo no corpo Agora, meus amores Vou mostrar aqui O meu Espera aí O meu Para vocês verem aqui O meu também é um macacãozinho O meu também é um macacãozinho Meus amores Meus amores É um macacão muito lindo também Meus amores Porque Assim Para mostrar assim Está amarrotado Mas ele é lindo Meus amores Muito bonitinho mesmo Ele Eu paguei ele 50 reais Meus amores Nesse macacão Só que ele vai ter que fazer Eu vou ter que fazer bainha Que ele passou do meu Do Do meu pé Meus amores Então eu vou ter que fazer bainha Levar na costureira Para Para apertar Então, meus amores Minhas comprinhas de hoje Foram essa É Espero que vocês gostem E muito obrigado Pela oportunidade De entrar no lado de vocês E até o próximo vídeo Meus amores Eu vou ficar por aqui E meus amores Daqui a pouco Já estou postando esse vídeo Aí com vocês Isso aí, tá Meus amores Só aguarde aí Que eu já estou Em tempo real Meus amores Meus amores Eu vou ter que fazer bainha